Salve galera do canal, mais uma vez professor Paulo, sejam todos bem-vindos ao canal. Moçada, o seguinte, mais um problema aí colocado o professor Paulo, né? Respondendo aos inscritos, olha só a mensagem do Vinícius. Professor, eu poderia fazer a questão 54 de trigonometria do PSC1 2018? Galera, claro que sim, aqui no canal, você que manda aí, bora pra resolver a questão. Só que antes, antes de eu resolver essa questão, peço que você se inscreva no canal, deixe aí o seu comentário, deixe seu gostei, tá bom? E daí, qualquer dúvida, qualquer passo que você não entendeu, você deixe aqui nos comentários que com certeza teria o prazer de responder pra você, beleza? Então, simbora resolver essa questão, vamos lá. Bem, então é o seguinte, pra nós resolvermos esse problema aqui, nós vamos precisar de duas propriedades trigonométricas, certo? Uma delas é a seguinte, nós devemos saber que a tangente do ângulo θ é o seno de θ sobre o cosseno θ. Na realidade, eu achei duas soluções, tá? Duas formas de resolver esse problema. Mas eu vou te dar a melhor forma possível, tá bom? A qual é mais elegante, a qual sai mais rápido, tá? E a outra, essa aqui é a primeira, que nós vamos utilizar. E a outra propriedade é a seguinte, aquela que a gente, que é a relação fundamental da trigonometria, que é assim, ó, seno ao quadrado θ mais cosseno ao quadrado θ, isso aqui é igual a 1. Então, a gente vai utilizar essas duas relações trigonométricas, bom, pra gente resolver esse problema. Então, vamos lá para o enunciado, né? O enunciado diz o seguinte, se θ, seja θ o ângulo agudo, ou seja, menor que 90 graus, então, que o seno de θ vezes o cosseno θ é 0,3. Então, a tangente de θ é igual a... Tudo bem. Então, vamos lá, olha só. O que a gente tem aí, né? Que o seno de θ vezes o cosseno de θ é 0,3. Eu vou colocar esse 0,3 como seno do 3 sobre 10, tá? Vamos ficar assim, ó, seno de θ vezes o cosseno de θ é 3 sobre 10, certinho? E aí, eu vou passar esse seno de θ, como ele está multiplicando o cosseno, eu vou passar ele dividindo. Então, vai sobrar aqui o cosseno de θ igual a 3 sobre... Vai ficar lá perto, vai multiplicar o 10 aqui embaixo, né? Então, vai ficar seno de θ aqui, tá? Então, essa é uma forma que eu encontrei para resolver, uma forma mais rápida. Tudo bem? Então, vou segurar esse probleminha aqui. Seguindo o mesmo raciocínio, então, vamos lá. Olha só. Tangente de θ é igual a quem? Seno de θ sobre o cosseno de θ. Então, você poderia isolar também o cosseno de θ, sem problema nenhum. Mas a gente está atrás da tangente, né? E aí, então, a tangente de θ é igual seno de θ dividido pelo cosseno de θ. Só quem é cosseno de θ? É 3 dividido por 10 seno θ, certo? Isso daqui vai me dar o seguinte, ó. Que a tangente de θ é igual... Repete a primeira, né? Repete o seno de θ lá de cima e multiplica pelo inverso da segunda, que é essa aqui de baixo. Então, vai ficar 10 seno θ dividido por 3. Vou baixar aqui um pouquinho. E aí, vai ficar o seguinte, ó. Que a tangente de θ vai ficar 10 sobre 3 seno ao quadrado de θ, tá? Seno vezes seno dá seno ao quadrado. Então, essa daqui é mais uma propriedade que a gente vai guardar, certo? Aí, o que a gente vai fazer agora? Agora, eu vou pegar essa relação trigonométrica aqui, ó. Eu vou usar essa relação aqui para eu achar o restante das outras, tudo bem? Então, veja que eu isolei aqui em cima o cosseno, né? Eu isolei aqui o cosseno de θ. Então, eu vou usar essa relação aqui. E vai ficar da seguinte forma. Vai ficar seno ao quadrado θ mais cosseno ao quadrado θ. Isso daqui é igual a 1. Então, como eu já disse, veja que nós encontramos essa relação aqui, né? Aqui em cima, ó. Fica assim, ó. Seno ao quadrado θ mais cosseno ao quadrado θ. Aqui nós temos lá 3 sobre 10 vezes o seno de θ, certo? Tudo isso aqui ao quadrado, porque está levando ao quadrado cosseno. Tudo isso é igual a 1. Bem, aí, seno ao quadrado θ mais, aqui, 3 ao quadrado vai ficar 9, dividido por 10 ao quadrado vai ficar 100 vezes... Deixa eu ajeitar aqui, tô me feio, hein? Seno ao quadrado θ. Tudo isso é igual a 1. Tudo bem? Aí, então, pessoal, o que eu vou fazer, ó. Eu vou chamar... Eu vou chamar de seno ao quadrado θ, eu vou chamar de x, certinho? E aí vai ficar o seguinte, ó. Seno ao quadrado θ é x mais 9 sobre 100 vezes x, né? Que é o seno ao quadrado, igual a 1, tá? Então, esse cara aqui vale x e esse aqui vale x. Vou multiplicar tirando a fração aqui, ó. Vai ficar 10... Opa, aqui vai ficar 100, né? Aqui, então, vai ficar 100x. Então, 10 ao quadrado, 100 vezes x... 100x vezes x dá 100x ao quadrado mais 9. E jogando esse cara pra cá, vai ficar 100x. Então, arrumando, vai ficar 100x ao quadrado menos 100x mais 9 igual a 0. Moçada, isso aqui é uma equação do segundo grau, né? E aí a gente vai achar o valor de x. Se eu achar o valor de x, eu sei quem é o seno ao quadrado θ e depois eu jogo bem aqui, ó. Tá bom? Muito bem, então vamos achar lá no delta, né? O delta é quem? B quadrado, o valor de B, só pra gente ficar ligado. Esse cara aqui é o valor de B, esse cara aqui é o valor de A e esse cara aqui é o valor de C. Então, A, B e C. Então, delta vai ficar B quadrado, 100 ao quadrado dá 10.000. Menos 4 vezes... 4 vezes 100 dá 400, vezes 9 dá 3.600. Então, vai ficar 10.000 menos 3.600 e vai ficar 6.400. Esse aqui é o valor de delta. Então, o valor de x é igual a menos B, só que o B já tá negativo, então vai ficar 100, né? Mais ou menos a raiz desse 6.400. Raiz de 64 é 8, raiz de 100 é 10, então esse cara vai ficar 80. Tudo isso dividido por 2 vezes A, o A é 200, né? O A é 100, então vai ficar 200. O que eu tô utilizando aqui é a fórmula de Bhaskara, tá? Então, você que vai fazer o PSC já deve ter na veia, né? Então, aqui o nosso x' vai ficar por cima, ó, 100 mais 80 dá 180, dividido por 200. Corta zero, divide por quanto? Por 2, né? Então, o nosso x' é igual a 9 sobre 10, tá? Então, esse aqui é um valor de x, isso aqui é um valor do seno quadrado. O outro, você pode achar o seguinte, ó, que o x' é quem? Por baixo, né? 100 menos 80, 100 menos 80 vai ficar 20 sobre 200. Corta um zero, divide por 2, então x' vai ficar 1 sobre 10. Então, esses dois aqui é outro, esse cara aqui é outro valor de x, né? Que é o mesmo que o valor do seno quadrado, porque eu chamei o x de seno quadrado. E agora, a gente vai substituir ele aqui, ó, tá? E aí, a gente tem duas opções, né? Que a tangente de θ é igual a quem? 10 terços de seno quadrado θ. Então, a gente encontrou dois valores, que é 9 sobre 10, ó. Então, 9 sobre 10. E daí, cortando 10 com 10, vai ficar 9 dividido por 3, que vai dar 3. Então, essa aqui é uma das alternativas, tá? Uma opção aí do valor da tangente. A outra é a tangente de θ igual a 10 terços, né? Tô pegando aqui, ó, seno quadrado. Então, a gente encontrou outro valor pro x aqui, que é 1 sobre 10, ó. Então, vezes 1 sobre 10. E agora, você corta o 10, e aí me sobra apenas 1 terço. Então, esse cara aqui é outro valor de x. Então, temos dois valores pra tangente de θ. 3 e 1 terço. E daí, a gente vai nas opções, ó. O que nós temos como opção? Temos 3? Não, né? Nós temos 1 sobre 3. Esse cara aqui é a tangente de θ. Tudo bem? Então, espero que você tenha gostado da solução. Se gostou, deixa já aí o seu joinha, né? Deixa aí o seu joinha. E, se você não é inscrito no canal, aproveita pra se inscrever. E boa sorte no processo seletivo. Valeu, pessoal. Um forte abraço. Um beijo junto. E até mais.